Toda vez que ela me vê, ela quebrou, tá no barco Hoje é por conta de você que o Uber toda vez eu pá É porque hoje eu vou tacar na piranha de São Paulo Hoje eu vou machucar as vagabunda de São Paulo Bala, quebra, bana, foda e representar no caralho É porque hoje eu vou tacar na piranha de São Paulo Hoje eu vou machucar as vagabunda de São Paulo Bala, quebra, bana, foda e representar no caralho É porque hoje eu vou tacar na piranha de São Paulo Hoje eu vou machucar as vagabunda de São Paulo Bala, quebra, bana, foda e representar no caralho É porque hoje eu vou tacar na piranha de São Paulo Hoje eu vou machucar as vagabunda de São Paulo Toda vez que ela me vê, ela quebrou, tá no barco Hoje é por conta de você que o Uber toda vez eu pá Toda vez que ela me vê, ela quebrou, tá no barco Hoje é por conta de você que o Uber toda vez eu pá Hoje é por conta de você que o vento da vez eu pago Na piranha de São Paulo hoje Eu vou machucar as vagabunda de São Paulo Bala quebra, bala forte, representa no caralho É porque hoje eu vou tacar Na piranha de São Paulo hoje Eu vou machucar as vagabunda de São Paulo Bala quebra, bala forte, representa no caralho É porque hoje eu vou tacar Na piranha de São Paulo hoje Eu vou machucar as vagabunda de São Paulo Bala, quebra, barna, pode representar no caralho É porque hoje eu boto a cara da piranha de São Paulo Hoje eu vou machucar as vagabundas de São Paulo Toda vez que ela me vê, ela quer botar no barco Hoje é por conta de você que o Uber toda vez eu falo Obrigado